20 anos de políticas de igualdade racial no Brasil. Hoje, o presidente Lula vai celebrar a data e lançar um pacote de medidas de combate ao racismo. Vamos saber os detalhes ao vivo com o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco. Olá, Vanessa. Bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo, né? O governo escolheu o dia de hoje para lançar esse pacote porque 21 de março é o marco de diversas lutas pela igualdade racial no Brasil e no mundo. É, por exemplo, o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. A data também marca o dia da fundação da Secretaria Especial de Promoção de Políticas da Igualdade Racial, que aconteceu em 2003. Lembrando que em janeiro deste ano, o governo editou uma lei que equipara a injúria racial ao crime de racismo. E esse evento de celebração dos 20 anos das políticas de promoção de igualdade racial acontece às 3 horas da tarde, aqui no Palácio do Planalto, com transmissão pela TV Brasil. Eu volto com você, Vanessa. Ok, Glauco. Obrigada pelas informações.